Universidade Pública, Desenvolvimento e Soberania, os desafios do presente e caminhos para o futuro. Esse é o tema do 60º Fórum Nacional de Reitores da ABROEM, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, que esse ano está sendo realizado aqui em São Luís. O fórum vai debater sobre educação superior no Brasil entre os dias 23 e 26 de outubro. E nessa noite de abertura, o governador do Maranhão, Flávio Dino, ministrou uma palestra sobre educação superior, desenvolvimento e soberania. Nós valorizamos muito esse trabalho que a ABROEM faz de representação dessas universidades públicas, estaduais, municipais de todo o país. É muito importante que nesse momento haja essa união em torno da defesa da educação, da defesa dessa política pública que é imprescindível para que haja desenvolvimento, soberania e oportunidades iguais, as chances das pessoas poderem realizar seus sonhos. E isso se viabiliza mediante o fortalecimento dessas instituições. Atuando diretamente em 22 estados do Brasil, por meio de suas 46 universidades associadas, a ABROEM busca aprofundar permanentemente as discussões de temas prioritários para a agenda do ensino superior, sempre almejando a harmonia entre ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização. Nós estamos reunidos aqui no Maranhão para a realização desse 65º Fórum de Reitores da ABROEM e para nós é uma satisfação muito grande. Primeiro porque já é a quarta vez que o Maranhão nos recebe sediando o Fórum da ABROEM. Nos recebe como instituição, até porque eu já tinha vindo uma vez, mas outros já vieram outras vezes. E nesse momento histórico tão importante que a gente precisa discutir o papel das universidades públicas, discutir principalmente qual a contribuição que as universidades podem dar para o desenvolvimento nacional, questão da soberania nacional, tudo que envolve a ciência e tecnologia e um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento, está envolvido diretamente com nossas preocupações. E para o reitor da UEMA, Gustavo Costa, esses debates são mais que necessários no momento atual da educação superior no Brasil. Esta é a quarta ocasião que o Estado do Maranhão e a UEMA realizam o Fórum Nacional de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. E para termos uma dimensão do significado deste evento, as instituições que aqui comparecem representam 40% da produção científica do país. Então é muito relevante e o Fórum já se consagrou como um espaço de reflexão e discussão sobre educação superior nos estados brasileiros. A ABROEM segue até o dia 26 de outubro com palestras e debates com reitores de todo o Brasil.